Eu e meu pai éramos militantes de uma organização de luta contra a ditadura. Eu tinha 15, depois, quando fui capturado, tinha 16 anos. Nós fomos capturados pelo exército, fomos juntos para a tortura, torturados juntos. Meu pai foi torturado durante dois dias seguidos e, ao final de dois dias, ele foi assassinado. A versão contada pela ditadura, pelos jornais, nota oficial, é que meu pai teria resistido à prisão e trocado tiros e sido morto nessa troca de tiros, que é muito parecido com o que a polícia militar faz hoje, a resistência seguida de mortes. Eu fiquei quase seis anos preso, cinco anos e tanto. Tentaram me matar várias vezes, tentaram produzir uma fuga minha para ver se eu largar a arma, para ver se eu fugir, aquelas coisas que eram tudo armadilha mesmo. Eu não tinha direitos de preso político, porque eu não era considerado preso político, porque eles diziam que não existia preso político. E não tinha direito de preso comum, porque, segundo eles, não existia condições de me enquadrar como preso comum. Nesse momento é que eu descubro, pela solidariedade dos funcionários da prisão, eu descubro que eu recebia cartas de apoio, de incentivo a continuar vivo, das campanhas que a Anistia Internacional fez para mim, que eu reputo como sendo as campanhas que me mantiveram vivo. Se não tinha o endereço correto e chegava, é sinal de que eles sabiam. Isso é da campanha do Ivan. E tudo assim, com a Anistia Internacional. Não é à toa que eles veem a Anistia como uma organização aliada dos terroristas. Aí nós exigimos que nos entregassem, nos entregaram, mas eu não pude ler. Só fui ler depois que eu saí da prisão. Aí que eu fui ver, era uma coisa emocionante. Vários eu chorei, crianças, escolas fazendo campanha. A cantora Joan Baez, que me mandou um cartão. A depois-ministra da Saúde da França, Suzy Verney. E uma família americana, lá da Califórnia, muito interessante. Uma pessoa que votava num cara de direita, como o Ronald Reagan. E ao mesmo tempo solidarizando comigo, que eu nunca escondi que é um esquerdista. Então essa campanha é acima disso. A campanha era solidariedade humana mesmo. Meu querido Ivan Axelrode, isso é apenas um abraço, para dizer que eu não te esqueci. E para dizer que nossas esperanças estão sempre com você. Então, sempre, muito sinceramente, Joan Baez. E para dizer que não se esqueci. Amém.